É isso aí galera, chegando aqui com mais um vídeo no canal, dessa vez para falar da Taça Brasil e do torneio Roberto Gomes Pedrosa, os primeiros campeonatos a nível nacional disputado no Brasil e que em 2010 foram reconhecidos como campeonato brasileiro. Vamos falar um pouco da história dessas competições, é isso aí, se inscreva no canal, é muito importante e vamos para o vídeo. Taça Brasil de 1959 foi o primeiro torneio de nível nacional organizado pela CBD, a Confederação Brasileira de Desportos. Esta edição contou com a participação de 16 campeões estaduais, sendo que os campeões do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro já entravam na fase final, na semifinal do torneio. O time campeão teria o direito de representar o Brasil na Copa Libertadores. Chegaram a semifinal Grêmio e Bahia. Se juntaram a eles, já classificados, Santos e Vasco. O Santos levou a melhor sobre o Grêmio e o Bahia a melhor sobre o Vasco. Foram para a final Santos e Bahia. No primeiro jogo com o mando do Santos, vitória do Bahia por 3 a 2. No jogo de volta, com o mando do Bahia, vitória do Santos por 2 a 0, que levou a disputa para um terceiro jogo, o jogo desempate. E deu o Bahia 3 a 1, se tornando o primeiro campeão da Taça Brasil. O Bahia foi campeão disputando 14 partidas, sendo 9 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Taça Brasil de 1960. Nesta edição, contou com a participação de 17 campeões estaduais. Sendo que os campeões do estado de São Paulo e de Pernambuco já entravam na fase final, ou seja, na semifinal. O time campeão teria o direito de representar o Brasil na Copa Libertadores. Chegaram a semifinal, Fluminense e Fortaleza se juntaram a Palmeiras e Santa Cruz. O Palmeiras levou a melhor sobre o Fluminense e o Fortaleza levou a melhor sobre o Santa Cruz. Na grande final, Fortaleza e Palmeiras. No primeiro jogo com o mando do Fortaleza, vitória do Palmeiras por 3 a 1. No jogo de volta em São Paulo, uma goleada histórica do Palmeiras. Por 8 a 2 e o Palmeiras se tornava campeão da Taça Brasil de 1960. O campeão Palmeiras disputou 4 partidas apenas para se tornar campeão da Taça Brasil. Sendo 3 vitórias e 1 empate. Taça Brasil de 1961. Nesta edição, contou com a participação de 17 campeões estaduais e o campeão do ano anterior, totalizando 18 equipes. Sendo que os campeões dos estados de São Paulo e Pernambuco já entravam na fase final, na semifinal do torneio. O time campeão teria o direito de representar o Brasil na Copa Libertadores. Chegaram as semifinais. América do Rio e Bahia. Se juntando a Santos e Náutico. No confronto entre América e Santos, após 3 embates, o Santos levou a melhor. No confronto entre Náutico e Bahia, o Bahia levou a melhor. Na grande final, Bahia e Santos. No primeiro jogo e na Bahia, empate em 1 a 1. No jogo de volta, goleado do Santos por 5 a 1, ganhando sua primeira Taça Brasil de 1961. O Santos, o grande campeão, realizou apenas 5 partidas para se tornar campeão. Sendo 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Taça Brasil de 1962. Nesta edição, contou com a participação de 17 campeões estaduais e o campeão do ano anterior. Sendo que os campeões de São Paulo e do Rio de Janeiro já entravam na semifinal. O campeão representaria o Brasil na Libertadores. Chegaram a fase final, Internacional e Esporte Recife. Juntando-se a Botafogo e Santos. No confronto entre Botafogo e Internacional, após 3 jogos, o Botafogo levou a melhor. No embate entre Esporte Recife e Santos, o Santos levou a melhor. Na grande final, Santos e Botafogo. No primeiro jogo, vitória do Santos por 4 a 3. No jogo de volta, vitória do Botafogo por 3 a 1, que forçou o jogo desempate. O terceiro jogo, e deu Santos de goleada 5 a 0, conquistando o bicampeonato da Taça Brasil. O Santos, para se tornar campeão, realizou apenas 5 partidas, sendo 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Taça Brasil de 1963. Esta edição contou com a participação de 20 campeões estaduais, sendo que os campeões do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro já entravam na fase semifinal. O time campeão teria o direito de representar o Brasil na Copa Libertadores. Chegaram a fase final, Bahia e Grêmio, se juntando a Santos e Botafogo. No confronto entre Botafogo e Bahia, o Bahia levou a melhor. No confronto entre Santos e Grêmio, o Santos levou a melhor. Na grande final, Santos e Bahia. No primeiro jogo, comando do Santos, goleada do Santos por 6 a 0. No jogo de volta, comando do Bahia, nova vitória do Santos, dessa vez por 2 a 0. E o Santos conquistava, sim, seu tricampeonato da Taça Brasil. O campeão Santos disputou apenas 4 jogos para se tornar campeão, sendo 4 vitórias, nenhuma derrota e nenhum empate. Taça Brasil de 1964. Nesta edição, contou com a participação de 21 campeões estaduais. E o campeão do ano anterior, totalizando 22 equipes. Sendo que os campeões do estado de São Paulo e do Rio, já entravam na fase semifinal. O campeão representaria o Brasil na Copa Libertadores da América. Na fase semifinal, chegaram Ceará e Palmeiras, se juntando a Flamengo e Santos. O Flamengo levou a melhor sobre o Ceará. E o Santos levou a melhor sobre o Palmeiras. Na grande final, Santos e Flamengo. No primeiro jogo, comando do Santos, goleada do Santos por 4 a 1. No jogo de volta no Maracanã, o empate em 0x0, garantiu o tetracampeonato da Taça Brasil para o Santos. O Santos, para ser campeão, disputou 6 partidas, sendo 5 vitórias e 1 empate. Taça Brasil de 1965. Esta edição contou com a participação de 21 campeões estaduais. E o campeão do ano anterior, totalizando 22 equipes. Os campeões do estado de São Paulo e do Rio, já entravam na semifinal. O time campeão representaria o Brasil na Copa Libertadores da América. Chegaram à fase final. Náutico e Palmeiras. Se juntando a Vasco e Santos. No confronto entre Náutico e Vasco, o Vasco levou a melhor. No confronto entre Santos e Palmeiras, novamente, o Santos levou a melhor. Na grande final, Santos e Vasco. No primeiro jogo, comando do Santos, goleada do Santos por 5 a 1. No jogo de volta no Rio de Janeiro, nova vitória do Santos. Dessa vez, por 1 a 0. E o Santos conquistava, assim, o pentacampeonato da Taça Brasil. O Santos, para se tornar campeão, disputou apenas 4 partidas, sendo 3 vitórias e 1 empate. Taça Brasil de 1966. Nesta edição, contou com a participação de 21 campeões estaduais. E o campeão do ano anterior, totalizando 22 equipes. Sendo que os campeões do estado de São Paulo e do Rio, já entravam na fase semifinal. O time campeão teria o direito de representar o Brasil na Copa Libertadores. Na fase semifinal, chegaram Náutico e Cruzeiro, se juntando a Santos e Fluminense. No confronto entre Náutico e Santos, após 3 jogos, o Santos levou a melhor. No confronto entre Cruzeiro e Fluminense, o Cruzeiro levou a melhor. Na grande final, Cruzeiro e Santos. No primeiro jogo, comando do Cruzeiro, goleada do time Celeste, 6 a 2. No jogo de volta, em São Paulo, nova vitória do Cruzeiro. Dessa vez, por 3 a 2, o Cruzeiro conquistava, assim, a Taça Brasil de 1966. O campeão Cruzeiro disputou 8 partidas, sendo 7 vitórias e 1 empate. Torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1967, organizado ainda pelas federações paulista e carioca. O torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1967 foi o resultado da ampliação do torneio Rio-São Paulo, incrementando com clubes de Minas, Rio Grande do Sul e Paraná. Ou seja, transformando-a na primeira e grande competição não disputada em sistema de mata-mata, como as edições da Taça Brasil. Nesta edição, contou com a participação de 15 clubes, representando 5 estados. São Paulo foi representado por 5 equipes, Corinthians, Palmeiras, Portuguesa, Santos e São Paulo. A Guanabara, o mesmo Rio de Janeiro, também por 5 equipes, Bangu, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco da Gama. O Rio Grande do Sul por duas equipes, Grêmio e Inter, assim como Minas Gerais, Atlético e Cruzeiro. E o Paraná foi representado pelo Ferroviário. Após as primeiras fases iniciais do torneio, chegaram os 4 primeiros classificados para o quadrangular final. Palmeiras, Internacional, Corinthians e Grêmio. E o Palmeiras levou a melhor, anotando 9 pontos nos confrontos, se tornando o grande campeão do torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1967, se tornando bicampeão nacional. O Palmeiras disputou 20 partidas, sendo 10 vitórias, 8 empates e 2 derrotas. Também em 1967, foi disputada a Taça Brasil. E na edição de 67, contou com 21 campeões estaduais e o campeão do ano anterior, o Cruzeiro. Sendo que o Cruzeiro, o campeão do ano anterior, junto com o Palmeiras, campeão do Campeonato Paulista, já entrava na fase semifinal. O campeão teria o direito de representar o Brasil na Copa Libertadores. Na fase semifinal, chegaram Náutico e Grêmio, para se juntar a Cruzeiro e Palmeiras. No confronto entre Palmeiras e Grêmio, após três grandes jogos, o Palmeiras levou a melhor. No confronto entre Cruzeiro e Náutico, o Náutico levou a melhor. Na grande final da Taça Brasil de 67, chegaram Náutico e Palmeiras. Após três grandes jogos, o primeiro com o jogo, comando do Náutico, vitória do Palmeiras por 3 a 1. No jogo, comando do Palmeiras em São Paulo, vitória do Náutico por 2 a 1. No jogo, o desempate deu Palmeiras, conquistando o tricampeonato nacional. O Palmeiras, para ser campeão, disputou apenas seis partidas, sendo quatro vitórias e duas derrotas. Torneio Roberto Gomes Pedrosa, de 68. O torneio agora passa a ser organizado pela CBD, não mais pelas federações paulista e carioca. No torneio, contou com a representatividade do Nordeste também, totalizando 17 clubes. De São Paulo, foram Corinthians, Palmeiras, Portuguesa, Santos e São Paulo. No Rio, Bangu, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. No Rio Grande do Sul, a dupla Grêmio Internacional. Em Minas, Atlético e Cruzeiro. No Paraná, o Atlético Paranaense. Do Nordeste, o Bahia e o Náutico. O vencedor disputaria a Copa Libertadores, de 69. Após todos os jogos da fase inicial, chegaram ao quadrangular Santos, Internacional, Vasco e Palmeiras. E o Santos levou a melhor, totalizando seis pontos, se tornando o grande campeão do torneio Roberto Gomes Pedrosa, de 1968. Conquistando assim, o Hexacampeonato Nacional. O Santos, para se tornar campeão, disputou 19 partidas, sendo 12 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Realizada também em 1968, a Taça Brasil. Essa edição contou com a participação de 23 clubes. Devido ao atraso e a perda da vaga na Libertadores, Santos e Palmeiras acabaram abandonando a competição. Sem que esses clubes, já classificados, a fase final disputasse qualquer jogo. Deixando o estado de São Paulo sem nenhum representante. O torneio iniciado em 1968, finalmente chegou a seu fim em outubro de 69. Por conta do atraso da competição, a Taça Brasil não teve representante na Libertadores de 69. Com isso, os representantes do Brasil saíram do torneio Roberto Gomes Pedrosa. Chegaram as semifinais, Fortaleza e Náutico, Cruzeiro e Botafogo. No confronto entre Fortaleza e Náutico, o Fortaleza levou a melhor após 3 jogos. No confronto entre Cruzeiro e Botafogo, o Botafogo levou a melhor. Na grande final da Taça Brasil 68, chegaram Fortaleza e Botafogo. No primeiro jogo comando do Fortaleza, empate em 2x2. No jogo de volta no Rio de Janeiro, goleada de Botafogo por 4x0, conquistando assim seu primeiro título nacional. Botafogo para conquistar, a Taça Brasil fez apenas 7 jogos, sendo 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1969. Após a extinção da Taça Brasil, se tornou o principal campo de edição nacional. Nesta edição, contou com a participação de 17 clubes, de 5 estados e 1 convidado do Nordeste. De São Paulo vieram 5 equipes, Corinthians, Palmeiras, Portuguesa, Santos e São Paulo. Do Rio, 5 equipes. América, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco da Gama. Do Rio Grande do Sul, Grêmio e Inter. De Minas, Atlético e Cruzeiro. Do Paraná, o Coritiba. E do Nordeste, o Santa Cruz. O vencedor estaria classificado para Libertadores. Após a fase inicial de jogos, chegaram a fase final. A quadrangular final. Palmeiras, Cruzeiro, Corinthians e Botafogo. E após os confrontos, o Palmeiras foi o grande campeão. Conquistando o tetracampeonato nacional. O torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1969. Para se tornar campeão, o Palmeiras disputou 19 partidas. Sendo 10 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1970. Nesta edição, contou com a participação de 17 clubes. Assim como em 69. Sendo 5 de São Paulo. Com Corinthians, Palmeiras, Porto Preta, Santos e São Paulo. 5 do Rio com América, Botafogo, Fluminense, Flamengo e Vasco. Do Rio Grande do Sul, veio o Grêmio e Inter. De Minas, Atlético e Cruzeiro. Do Paraná, o Atlético Paranaense. E do Nordeste, o Santa Cruz. O vencedor classificaria para Libertadores. Após os confrontos, chegaram ao quadrangular final. Fluminense, Palmeiras, Atlético e Cruzeiro. E o Fluminense foi o grande campeão. Conquistando o torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1970. O Fluminense foi o campeão disputando 19 partidas. Sendo 10 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Após 14 torneios, sendo divididos entre Taça Brasil e Torneio Roberto Gomes Pedrosa. Temos Santos com 6 campeonatos. Palmeiras com 4 campeonatos. Bahia, Cruzeiro, Botafogo e Fluminense. Cada um com um campeonato. Esses títulos foram os primeiros títulos nacionais da história. Sendo criado no ano seguinte o Campeonato Brasileiro em 1971. Tendo o Atlético Mineiro como o primeiro campeão brasileiro. Mas, em 2010, esses torneios. Taça Brasil e Torneio Roberto Gomes Pedrosa. Foram reconhecidos como campeonato brasileiro. Contando-se mais 6 títulos para o Santos. 4 para o Palmeiras. 1 para a Bahia. 1 para o Cruzeiro. 1 para o Botafogo. E 1 para o Fluminense. Reconhecidamente como campeões nacionais daquela época. É isso aí. Espero que tenha gostado do vídeo. Curta, compartilha e, por favor, se inscreva no canal. A sua inscrição é muito importante para o canal. Tchau.